Vamos lá, hein, galera. Bom, concluímos uma missão, passamos de nível, deixa eu distribuir aqui o ponto. Vamos lá, hein, estamos quase chegando lá. Próximo nível a gente pega aqui o Acuidade em Combate. Agora vamos para o Invencível. Vitalidade mais 50, redução de dano mais 5. Cara, a gente está com uma espada inacreditável, brother. Nossa espada está incrível, agora vamos lá. Questes. Coração de Meditele. Ok, língua de troll, olhos de aracas. O feto de Andraga. Essência da morte. Alguns desses itens a gente pode até encontrar no jogo. Ou em Vendedores. Alquimia, deixa eu ver se está aqui por um cara. Ah, vá para o inferno, jogo. Porra. Cara, que inventário merda, brother, sério. Essência da morte. Embrião de Andraga. Lá é feto, mas eu acho que aqui é embrião, está certo. Veneno, saliva, mandíbula. Ok, mas os outros, acho que as outras coisas a gente consegue. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olhos de aracas, a gente não tem. O feto é o embrião. Essência da morte. Então acho que os olhos de aracas e a língua de troll que a gente ainda não tem. Deixa eu só confirmar. De novo, véi. De novo, véi. Olho de araca. Não, óleo é óleo. É olho. Não é óleo. Tá faltando. Tá faltando. Mas, então, vamos lá. Próxima missão. Cheiro do incenso. Eu tô com um item que dá 200% de chance de dar hit kill, cara. Eu não sei como é que vai ser isso aqui, velho. Pra frente. É 200% de chance de hit kill, brother. O item é muito quebrado. Ou eu quebrei o jogo. Não sei. Sei que o monstro tem que ter muita defesa pra... Pra... Pra morte. Muita resistência, cara. Tchau, gente. Tchau, gente. E eu vou arrumar lá de... Ah! Cara! É isso aí, meu amigo. Eita! O que é isso, tio? Isso é novidade. Era novidade. Caraca, meu irmão. Tô todo arrepiado, brother. O bruxo descobriu que destruindo os casulos faz com que a indragarrinha saísse. E a morte delas significa o fim das pragas. Eu já matei, então, né? O que foi o que eu fiz aqui agora? Ah, tenho que matar duas rainhas. Ok. Uma rainha já era. Cara. Se foi isso o jogo, meu amigo... Quebrei o jogo. Mas quebrei o jogo com as ferramentas que o jogo me deu. Vejam só vocês. Eu tô dando hit kill nos monstros. Vamos nessa, meu irmão. Cara, eu lembro que no Final Fantasy XV aconteceu uma parada parecida. Só que foi com um item de DLC. Inventário, não. Inventário, não. Desculpa. Diário. Vamos voltar aqui pro cheiro de incenso. Eu tenho que achar mais ovinhos desse, né? O que é isso? Ah, esse é o Neon. Ah, é isso que eu tenho que destruir, cara. Eu tenho que destruirinho. Eu acho que eu tenho uma bomba. Será que essas são as entradas dos Neckers? Ah, sério. O que é isso? Eu tenho cinco bombas. Fogo no bolhaco! Não era bem isso! Deixa eu ver se eu mandar o Igni e funciona. Porra, como é que eu vou explodir essa merda, mano? Será que eu consigo construir bombas? Meditação. Bomba fétida. Não. Ok, deixa quieto. Mas eu vou dar uma olhada no mapa. E agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que destruir os ninhos dos Neckers. Mapa. Onde é que eu tô? Cadê eu? Porra, tá na meiuca aqui do mapa. Porra, se eu tivesse como riscar o mapa, ia ser tão bom, cara. Vou ter que comprar algum tipo de bomba explosivo. Tô mal. Porra, pertinho da entrada da cidade, hein? Tô mal, cara. Eu não posso pegar aqui para ver o fim. Então eu vou ter ver. BKA. Tô uma olhada no mapa. Tem uma olhada no mapa. Tô me dando cara ao ar. É muita hilera lá. Tô me dando dinheiro. Tá olhy beno! Tô resハハ. Tô me dando conta. Eu vou ter uma olhada no significativo. Qualquer chance de você ficar em Lobindon para o bom com você? Qualquer chance de você ficar em Lobindon para o bom com você? Opa! A galera quer que eu fique aqui? Deixa eu ver se esse cara tem bomba, velho. Olá, aliás! Opa! O Cedric tem bombas. Espere todos ao alcance com estilhaços. Putz, eu já estou bem pesado, hein? Talvez eu venda alguns lixos. Vou comprar todas. E aí é o seguinte, vou vender lixo para ele. Apesar de não ter tanto lixo assim não, hein? Mágico, raro. Endrega, ó. Opa! Vim de um a mais! Vamos tentar com essa bomba dele. Primeiro, deixa eu equipar esse troféu aqui. É raro. Não faz diferença nenhuma, aparentemente. O problema agora é achar o lugar, meu irmão. Não. Pois agora é achar o lugar. E aí, Sr. B? Por aqui. Alô? Quanto mais tem que ter? Quanto mais tem que ter? Quanto mais tem que ter? Ah, agora foi! É, malandrelson. Agora deu bom. Realmente, ele utilizou a bombinha lá do brother para explodir a parada. Cara, Sr. B, aconteceu uma parada aqui no jogo, velho. Não sei se você chegou agora. Mas é o seguinte. Acho que eu quebrei... Acho que o jogo se quebrou. Porque eu peguei um item. Vamos ver se tá dando certo. Tá dando certo. É isso aí mesmo, cara. Ou seja, o que eu tava pensando que era... Tem nada a ver. Então... Eu achei um item. Uma ruma. Que dá 200% de chance de hit kill. Pra espada. E aí? 200% de chance de hit kill, mano. Deixa eu mostrar pra você. Não, 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 não. Vamos lá. Ah... Deixa eu ver. Não tem como deixar... Dar mais detalhes. Runas de... Is... Isgith. Tá vendo? Chance de morte instantânea. Mais 200%. Cara, tá dando hit kill em qualquer monstro. Qualquer monstro é hit kill. Já tô jogando já tem um tempo com essa arma. Não... Fui eu. Não tenho culpa. Não, fui eu. Não tenho culpa. Quebrado Deve ser alguma coisa do mod Nunca venda essa runa, rapaz Nunca Dá pra tirar a runa? Pera aí, velho Welcome to my humble abode I'll ask you to be patient while my men check the formula You've no idea how hard it is to find qualified specialists these days In Blindheim's day I worked with only the best alchemists Blindheim? I'm under the impression I know the name Somebody from Flotsam? No, Vizima, long ago I need a moment The results are ready Salamandra? Vamos testar agora a espada Com a espada de prata Nesses caras Vamos ver se vai dar bom Olha, puxa de prata Pronto Caraca, meu irmão Com a espada de prata, maluco Com a espada de prata, malandro Não achei nada, cara Não achei nada Quer dizer, achei uma runa A runa tava lá escrita 200% de chance de hit kill Eu falei Nada É nada E aí, meu amigo Toma essa Porra, os caras estão carregando Tronco de árvore Vir para a flota Olha aí, tem um barquinho Chegou de barquinho Ah, voltei pro porto Que irado Ir para o refúgio Ah, legal Ok Vamos lá Deixa eu pensar aqui agora Porque é o seguinte Eu tô meio Sei lá, velho A gente quebrou o jogo, cara Que doideira Deixa eu ver o diário aqui Vamos lá O contrato dos Knickers A gente tá quase resolvendo Vamos voltar pra floresta, cara Porque A gente já tá quase resolvendo Duas missões O dos Knickers E das Endragas Das Endragas Não, não é pra que não Qual o nome da runa Deixa eu lá Vamos lá de novo Runas de Izgith Ao Izgith Quer que eu digite aí, não Iz Eita, porra Que Mais ou menos saiu Aqui vai pra floresta, cara Eu tô pegando o caminho Meio estranho Não vai não Cara, então Aí eu tava falando Não sei se eu completei, né No Final Fantasy XV Aquela versão do Windows Tem uma roupa Oi, 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 oi Tá tudo na boa Cara, você não vai querer Me enfrentar Você não vai querer Me enfrentar Amigo 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 Olha a runa Olha a runa lá na espada Cara, que irado Olha a runa lá na espada Que maneiro Porra, cara Que show Isso é coisa do mod Saquei Cara, não é possível Que seja Pra desequilibrar A runa Oficial do Bleeder Não entendi Senhor B E mapa Vamos lá Vamos pro diário Vamos ver alguma outra quest Preparação de Melitelli Ah, peraí Se eu falar com O O O O Cerdras Ele tem alguns itens Ih, tô carregando muito peso É, meu amigo Tá na hora da gente se livrar De algumas coisas, hein Eu tô carregando muito peso Eu tô muito velho pra isso Caraca Vai pra lá, irmão A runa oficial da sangramento, entendi Então, cara, deve ser alguma coisa Vai ter alguma coisa pra desbalancear o balanceamento dessa runa Não é possível que os caras tenham colocado na Na doideira só pra Zoar o jogo, sacou? Afinal de contas, esse mod é o mod oficial da CD Projekt Red Pra melhorar o sistema de combate do jogo Não tá à toa, sacou? Quer dizer, eu acredito nessa vertente Você acha que pode ser um cheat code? Não, velho, não pode ser Eu peguei a runa numa masmorra, cara Eu tava dentro de uma danja, ó Ih, achei os ovos, hein? Achei ovos da aranha ali, hein? Vamos completar a quest da aranha Inclusive Eles lançaram isso um tempo depois E se... Peraí, rapidão Porra, me perdi do caminho Pra tentar finalizar a alternativa sem precisar ficar perdendo tempo no combate Entendi Dá pra desacoplar uma runa da arma? De fato Voltando, né? Que eu tava falando do Final Fantasy O Final Fantasy 15 Naquela versão Windows Edition Tem um item Que é uma roupa Que você fica muito OP Você fica muito OP Você pode ficar soltando os golpes especiais Você vira um Power Ranger Basicamente Aí, esse poder, se eu não me engano Ele carrega a cada... A cada... X horas X minutos Alguma coisa assim E com aquela roupa Você fica muito overpower Então, é aquela coisa de você... Só utilizar se você realmente não quiser perder tempo Como falaram aí E realmente, essa runa aqui, meu amigo Tá... O esculacho, velho Exato 200% é... É... É morte instantânea Em qualquer situação Bom, vamos vender algumas coisas antes Deixa eu ver Eu tenho um lixo Ok Porra, tenho 46 barbantes Vem de metadinha, vai Cara, acho que... Vamos vender Coração, 26 Pra que 26 coração de Nekker, mano? Vem de metade Couro Então, couro pode servir 91 dentes de Nekker Nossa Veja depois se você consegue Deixa eu ver Veja se depois se você consegue Uma fórmula pra fazer essa runa Beleza Embrião Porra, 53 garras de Nekker Até o drop dos itens Eu tô achando que tá Muito mais alto Do que o normal Vou pôr 40 olhos de monstrinho 43 tecidos 43 tecidos Tecido pesa, cara Não pesa pra caramba Mas acho que tirei pouco Oh Oh Ele só tem uns itens que eu vendi pra ele Que otário Diagrama de armadilha Arranhador Moderador Mordedor Foi mal Metralha Eu vou comprar Ah, eu vou pegar Eu vou pegar O cara está pesquisando. Tem uma galera falando dessa parada em fórum. Parece que ia ser coisa do mod. Vamos ver o que esse cara tem para vender. Língua de troll. E o olho. Show. Pronto, agora a gente pode fazer o ritual de Melitelli lá. Olha lá, coração de Melitelli. Ingredientes para o ritual. Os quatro já estão juntos. Então vamos fazer esse tal ritual. Inventário. Deixa eu ver esse lance da runa, cara. Eu não sei se eu tiro porque agora vai ser uma parada que, da última vez que eu joguei, antes do mod, foi chato pra caralho. Ah, como é que remove a runa? Agora tu zera o jogo. Sem dúvida. Não tem como remover a runa, não. Agora eu já coloquei. E aí, meu amigo? Jogando a espada fora. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Eu removo a runa e perco a runa? Não, não, não. Eu não vou jogar. Eu jogo a espada fora e aí eu fico sem minha espada de prata? Não vou ficar. Cara, a minha espada de prata é a Aero de Light, cara. A Aero de Light foi a espada que me foi presenteada pela Dama do Lago. Você acha que eu vou jogar fora? Forja outra. Pode ser. E guardo essa. Aí, se você vira pra mim, guarda essa e forja outra, aí a gente tá conversando legal. Agora, jogar fora? Não, não, não. Vamos falar sobre o talismã. Você deseja vender? Estou interessado nesse ritual. Eu quero saber tudo que há para saber sobre esse ritual. Pregue-se. Você pode realizar o ritual? Você pode conduzir o ritual? Eu vejo que você tem todos os ingredientes. Se você fizer a sua mente, come para a estatua de Veo Patis, de noite. Ok, eu vou estar lá. Meia-noite. Cadê a menina? Posse mandou, peraí. Tinha que ser de madrugada, hein? Cara, para forjar uma espada de prata vai dar tanta merda. Meu Deus do céu. Nossa, vai demandar tanto recurso. E assim, eu poderia ter colocado essa runa na espada mais safada do jogo, cara. É 200% de chance de hit kill. Morte instantânea. Eu pensei, não, não é possível. O jogo vai balancear esse hit kill. Não é possível. Vai, tipo, colocar monstros que têm 300% de resistência hit kill, tá ligado? O que eu pensei? Tem que passar aqui, hein? Olha os ovos. As aranhas. Cara, aqui tem umas construções... Nossa, esse negócio é muito assustador, bicho. Olha isso, guys. Olha isso. Que negócio horroroso de assustador. Altar de veiotats. Altar do veio. Vamos lá. Eu sou. Eu sou irmãs. Eu sou irmãs. E agora. E agora. Já saca a espada. Você tem que lutar. Eu preciso de tempo para terminar o ritual. O que você é o ritual? Se eu não for. Eu sou. Eu já fiz isso! Você conseguiu? O coração de Melitalei tem regressado seu antigo poder. Eu posso sentir isso. Eu nunca pensei que você poderia fazer rituales desse tipo. Você me levou para uma vila de vila que coloca bolo e cobwebs em pernas? O que você fez é mais perto de sorceria. Sorcerias, com todos seus aprendidos livros e escolas de magia. O que eles conhecem? Magia, Witcher, é o coração batendo rápido. Ou o cheiro de arroz, rotando arroz. O que é o underbellido e faz você chorar e chorar. É a scythe que esqueçam a fielmão nesta. É pessoas cobrindo o novo mundo até que se desculpe. É a sangue e a sangue flutuente. E a sangue flutuente. Isso é magia. Eu experimento tudo isso e vi tudo. Eu posso controlar isso. Eu não iria para os lugares com nenhum sorcero. Eu não sei se eu entendo você, mas eu admiro você. Take this talisman as a memento of our meeting. But you really wanted it. You helped me lift the curse from it. And ask nothing in return. Generosity is a rare virtue. Melitelei's heart can once again bring luck. I think you will get more out of it than I will. Thank you. Come to me if you need anything. Better the devil you know. Caraca. Ela deu. Qual foi? Ei! Deixa minha rig em paz. Tá, beleza. A gente tem que resolver esse lance da espada. Como é que isso vai ser resolvido? Vamos ter que... Como o Sr. B... Caraca, que susto. Como o Sr. B falou. O chat. Vamos ter que forjar uma outra espada de prata, cara. Porra, Geralt. A mamão. Vamos. É, meus amigos. Vamos ter que voltar pra cidade. Pô, a gente fez uma avançada boa. Tudo bem que a espada... A espada... Bom, vai. A gente entendeu que a espada, ela é zoada. Vamos ter que trabalhar nela. O que é que a gente vai fazer? Vamos ter que ir atrás de ingredientes. Pra... Porra, já. Uma espada nova. Uma espada de prata nova. Isso vai ser complicado. Porque o que é que vai acontecer comigo? Eu vou... Eu não vou conseguir fazer uma espada tão boa quanto a Erond Light. Não vai rolar. Por enquanto. Um anão safado desse não vai conseguir forjar... Uma espada tão boa quanto a espada que me foi concedida pela Rainha Dama da Água. Dama da Lagoa. Estamos em apuros, meus amigos. Estamos em apuros. Um... Um... Uma espada. Obrigado.